Então é isso, torcida Dricolor, Fluminense voltou a vencer, tá todo mundo feliz no dia de domingo, mas ontem também foi um dia importante, aonde Tiago Silva finalmente definiu e tomou sua decisão, bom, vamos trazer tudo pra você e parece que sim, parece que a história do Tiago Silva, toda essa novela está chegando no fim e a pergunta é, será que ele vem pro Fluminense mesmo? Se liga no que o jogador falou, depois da vinheta a gente volta E além disso, será que a esposa dele entregou a saída do Tiago? Bom, alô torcida Dricolor, meus queridos e amados amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui pra esse assunto que muitos não gostam, mas o fim está chegando galera, de fato está chegando, vou trazer pra você tudo que eu sei Talvez a coincidência ou não do que aconteceu no canal do Fluminense recentemente em relação a informação que a gente recebeu, que o Fluminense estava praticamente acertado com o jogador e o anúncio poderia ter ocorrido na sexta-feira, algo que não aconteceu, né? Mas será que isso tem a ver com o Tiago Silva? Bom, vamos conversar aqui, mas primeiro eu quero trazer pra você toda essa história, bora assistir essa entrevista do Tiago Silva Lembrando que ele está falando, né? Alfred Caldeira, né? Que é torcedor Fluminense, jornalista, o cara sensacional E ele está explicando ali, né? A eliminação que teve da Copa da Inglaterra, né? A FA Cup Que o Chelsea foi desclassificado aí, foi eliminado pelo City Mas vamos dar uma olhada e aqui ele vai falar muita coisa e a gente vai trazer pra você, tá bom? Põe na tela, diretor Emocionado no campo hoje, depois do apito final É, realmente, tá? Só pra quem não viu, ele estava bem emocionado Depois do apito, já... Tudo está um pouco de despedida, tá, pessoal? E esse é o Tom E fica no fim do vídeo que eu vou trazer pra você tudo que tem sido falado lá em Londres A gente já estava tendo essa tecla aqui, ó, há muito tempo Mas dá uma olhada aí, galerinha Foi pela derrota? Teve algum outro motivo? Enfim, um jogo em que o Chelsea desperdiça muitas chances e poderia estar na final, né? Ah, eu acho que a emoção faz parte ali da adrenalina do jogo, né? Até porque a gente teve a oportunidade pra gente vencer o jogo Você frisou bem Fizemos um bom jogo Claro que contra o City você precisa sofrer Tem que saber sofrer, porque senão o entendimento nosso não está certo Mas saímos algumas vezes ali na cara do gol Falhamos E no final fomos punidos, eu acho que... Lembrando que aqui ele está falando um pouquinho do que aconteceu no jogo, tá? Mas é importante a gente ver tudo Porque tem muita coisa aqui que ele fala E pra mim ele deixa muito claro o que vai acontecer com ele E a gente vai falar no fim do vídeo Um pouco da emoção é mais por causa disso Porque você teve a oportunidade e não concretizou Mas eu fico super orgulhoso do time Porque enfrentar o City é sempre muito difícil A gente sabe, né, pessoal? Misericórdia E hoje nós enfrentamos de uma maneira corajosa Mas, mais uma vez, a gente foi punido no final Não sei se você chegou a rever o lance que a bola toca na mão do Grealish Eu vi uma foto agora Eu acho que é uma sacanagem, né? Caraca, do nada Eu tinha a goção Acho que é uma sacanagem, né? Todo respeito Bate na mão, né? Não foi visível pra mim Porque eu tava Dentro da área Depois que o Vá chamou lá em cima Mas só pra deixar muito claro, tá? O Thiago jogou demais nesse jogo Sério Ele é sinistro O Thiago é um absurdo, mano Espero que realmente ele esteja vindo pro Fluminense Porque Ele é um monstro De fato O apelido faz muito juiz ao que ele é Dentro de campo Falei, pô, será que bateu realmente? Porque eles abriram a barreira, né? A bola passou no meio Pô, tem um... Sei lá, cara Eu não gosto de falar de arbitragem Ainda mais que a gente perde Aí parece uma desculpa, né? Mas eu acho que o juiz poderia parar Ter ido lá olhar Porque, de repente, nem ele na hora não percebeu, sabe? Se teve análise é porque Realmente tinha tocado Então vai lá tirar a conclusão, né? Se ele achou que não foi E depois ter ido E ver a ação Por mais que depois ele tenha Ah É comigo essa Não foi pênalti Beleza Mas vai olhar Vai olhar tirar a conclusão Engraçado O Thiago tá falando, né? Tá bem comunicativo aqui e tal Falando um pouco mais Sobre o jogo Tu vê que ele tá com um semblante Assim Um pouco Um pouco triste E ele fala um pouco sobre isso É indignação nossa Mas eu não gosto de falar disso Porque parece uma desculpa, né? A análise da temporada do Chelsea Agora fica a Premier League pela frente É uma temporada Frustrante acima de tudo, Thiago? Com certeza Não só essa Como a do ano passado também Eu acho que Lembrando que Chelsea dificilmente vai pra Champions League No ano que vem De novo, né? Já ficaram fora esse ano Que os fãs estão Estão Dizia assim Mal acostumados No bom sentido, né? Dos últimos anos De ter vencido E aí você vem Numa transição Difícil De mudanças Esse já é o segundo ano Que a gente tá nessa dificuldade Espero que Thiago, por que Tu tá passando tudo? Fica ligado O tom Eu quero que você preste atenção No tom Que tá sendo Falado aqui Beleza? Que pros próximos anos Isso mude rapidamente Porque O Chelsea é muito grande Pra tá vivendo esse momento De dificuldade, né? Mas faz parte da transição Faz parte da transição Se liga Os jogadores Que 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 ficarem aqui Pro ano que vem Tem que ter essa consciência Beleza? Esse era um dos pontos Que eu queria que Você ouvisse Thiago Silva Deixar muito claro Para os jogadores Que ficarem Né? Quando ele fala isso Gente Dá a sensação O que? O que que vem na tua cabeça? O que vem na minha? Pô Eles vão ficar E eu não Eu não fico Né? Então se liga Que o Chelsea é muito grande E nós precisamos fazer mais Isso o que a gente Tá fazendo Não é suficiente Então Acho que a gente tem que olhar No espelho E ver O que a gente pode agregar Mais pro time Você fala É Próximo ano A torcida canta o seu nome Cara De maneira Quase que compulsiva Durante o jogo Você já sabe O que fica? Vocês vão saber Nos próximos dias aí Não quero falar nada agora Com a cabeça Com a derrota Um pouco da tristeza Mas Mais cedo ou mais tarde Isso vai acontecer A notícia vai sair A notícia vai sair Em breve vocês vão saber A notícia vai sair E essa é a primeira coisa Que ele fala Porque o Fred Pergunta pra ele Se ele vai ficar no Chelsea Aí aqui Tu tem que entender o seguinte Se fosse Pra ficar O clima De uma eliminação Não tiraria Entendeu? A questão de Ah tá tudo A tendência Que eu fique Porque isso é algo bom Né? No sentido Pro Thiago Pro próprio Chelsea Pros seus torcedores Né? Mas Se ele não quer Falar isso Em um momento De tristeza É porque Provavelmente O Thiago Tá saindo Tá? Mas eu vou trazer Mais coisa No fim do vídeo Bora terminar aqui Na minha cabeça Já tem Já tem uma decisão Sim Mas Acho que não é legal Nesse momento A gente falar sobre isso Te peço até desculpa Daqui a pouco Vocês vão saber Então O Thiago Deixou muito claro O seguinte Que ele já tomou A sua decisão Né? Que daqui a pouco A gente vai descobrir Então assim Deve estar sendo preparado Algo pra nós Né? Pelo menos Algo pra nós No sentido Global Ou algo pra nós No sentido Fluminense Tá bom? Calma que eu vou te explicar Tudo direitinho E ainda tem a Bele Nessa situação Antes Se você não se inscreveu Aqui no canal Hora do Flu Olha Venha fazer parte Desse canal Que não parar de crescer E ter sua presença Aqui é simplesmente Incrível Tá? Então se inscreva De graça Você não paga nada Aproveita e ative O sininho tricolou Também Venha fazer parte De mais de 74 mil inscritos Aqui no canal E se você está aqui E quer nos ajudar De uma outra forma Porque muita gente Me pergunta Como pode ajudar o canal Você pode ajudar o canal Também gratuitamente Clicando no like Clicando no gostei Logo abaixo do vídeo Então clica nesse gostei Aí Não vá embora Sem clicar no gostei Lembra daquela Nossa parceria A gente está sempre aqui E você ajuda a gente daí Muito obrigado a você Que clicou nesse gostei Tamo junto Tudo de bom pra você E continuando aqui Tá bom? Bom galera Então é isso Tiago Silva deixou muito claro O seguinte Galera Já tomei uma decisão Já está definido E é isso Daqui a pouco Vocês vão ficar sabendo Tá? Para juntar com isso A esposa do Tiago Silva Que é a Belly Publicou Essa foto aqui Lá no seu Instagram Tá? E o que ela postou? Ela postou aqui Tiago Silva E embaixo Tá escrito Eat the last dance On Wembley Né? Ela quer dizer que Essa foi a última dança Em Wembley O que é o Wembley? Né? É o estádio Da seleção Né? É o estádio da seleção Se eu não me engano Joga rugby lá também Se eu não estou Enganado Mas é o estádio Que eles costumam jogar A fase de semifinal E final Da FA Cup Que é a Copa Da Inglaterra Então esse é o estádio Da Inglaterra Da seleção Da Inglaterra Então sim Se essa foi a The last dance É porque Tiago Silva Não voltará a jogar Neste estádio Né? Não voltará a disputar A FA Cup Beleza? Então mostra Que Tiago Não fica no Chelsea Mas muita gente Está confundindo O Wembley É... Com alguma coisa Em relação ao Chelsea Não O estádio do Chelsea É o Stamford Bridge Tá? Esse é o estádio Do Chelsea Não é o Wembley E sim Stamford Bridge Esse é o estádio Do Chelsea Ela falou o Wembley Tá? Dando ali Óbvio Em relação a A tudo né? Provavelmente Então assim Parece que a Bele aí Deu uma entregada Que Se O Thiago Vamos lá Vamos supor aqui Chelsea Já não deve Ir para a Champions League De novo No ano que vem Se ele fica No Chelsea Existe uma chance Muito grande Sim Da Bele Voltar Ao Wembley Né? Pela FA Cup Ou enfrentando Se eu não me engano O Tottenham Ainda Manda os jogos lá Acho que mandava Mas de qualquer forma Então é isso Então é isso meus queridos Se A decisão Está tomada E a Bele Fala que é The Last Dance Então sim meu amigo É final mesmo O Thiago Silva Está deixando O Chelsea Aí a grande pergunta é Se Thiago Silva Decidiu Está saindo Do Chelsea O porquê Que isso tem a ver Com o Fluminense Então quer dizer Que ele está vindo Para o Fluminense Galera Esse já Seria um outro assunto Né? Não está ligado Automaticamente A saída Do Thiago Silva Do Chelsea Com o Fluminense Por quê? Porque é o final De um contrato E toda a mídia Da Inglaterra De Londres Mostra que existe Uma reformulação Acontecendo No Chelsea E essa reformulação Vai ter uma barca E um dos integrantes Dessa barca É o nosso querido Thiago Silva Tá bom? Então o fato De ele sair do Chelsea Nada tem a ver De automaticamente Ele está vindo Para o Fluminense Entendido isso? Beleza Porém Entretanto Todavia Entra tudo O que a gente Está passando Recentemente E as informações Que eu venho Conseguindo Com muita dificuldade Sim senhor Que eu não sou Privilegiado Né? Como muitos Que eu sei Que são privilegiados Eu não tenho Eu não tenho Nenhum privilégio Do Fluminense Tá bom? Toda informação Que eu consigo É na base Da raça Na base Da loucura Então assim Recentemente A gente trouxe Que o Fluminense Estava próximo De fazer o anúncio Se o Fluminense Está próximo De fazer o anúncio É porque está próximo De um acerto Com o jogador Correto? Bom Na minha cabeça Esse anúncio Seria na sexta-feira Algo que não ocorreu Mas vale destacar O seguinte No mesmo dia Eu falei pra vocês Pode acontecer O acerto Na sexta E a divulgação Dessa contratação Em outro dia Então a informação Que eu dei Realmente Seria anunciado Na sexta-feira Não aconteceu Mas Para eu Dar essa informação É porque eu sabia Que o Fluminense Estava próximo De algum jogador Aí eu comentei Isso aqui lá no Twitter É o seguinte Imagina o Fluminense Anunciando o pré-contrato Assinado com o Thiago Silva Na segunda-feira Serei inocentado Ou não? Muita gente falou Que eu seria inocentado Muita gente falou Que não Então assim É claro E pode ser O Thiago Silva O nome que eu falei Que o Fluminense Iria anunciar Porque naquele momento Eu não Sendo bem justo Não consegui apurar Qual era a posição Do jogador E o nome do jogador Mas sabia Que o Fluminense Estava se acertando Com o player E que o anúncio Poderia acontecer Em qualquer momento Entendeu? Se a gente juntar Tudo isso Que eu sei que existe Uma movimentação De um acerto De um jogador Com o Fluminense Recentemente No Flu Pode ser o Thiago Silva Porque ele acabou De falar com todas As palavras Que ele tomou A sua decisão E em breve A gente vai saber Essa decisão Que foi tomada Então é isso Pode ser o Thiago Silva Pode não ser Pode não ser Mas sinceramente Está acontecendo Alguma coisa Tá bom? E como eu disse Para você Como eu não sou Um privilegiado Da galera Não faço parte Do grupinho As vezes é muito difícil Chegar muito próximo Nas informações Do clube Mas meu amigo Quando tem coisa Eu sei que tem Tanto é que eu não Iria falar Da boca para fora Que o Fluminense Iria fazer um anúncio Né pessoal? É porque realmente Existem coisas acontecendo Então sim Fluminense está Acertado com alguém E provavelmente A gente vai ver Esse anúncio E esse alguém Pode ser o Thiago Silva? Bom Isso a gente vai ter Que aguardar Mas você sabe Que aqui no Hora do Flu Que a gente não inventa não Bebê? Aqui a gente fala Do que a gente apura Tá bom? Então meus queridos Fim da novela Thiago Silva Finalmente Bom Definido tá Tá tudo decidido Chelsea não anunciou A renovação com ele Tendência é que ele saia Tá? Então um beijo Nosso coração Se inscreva aqui no canal Deixa aquele like top E responda pra mim Thiago Silva no Fluminense Mudaria de prateleira O elenco do Tricolor E a nossa zaga? Pergunta retórica Talvez Beijo no seu coração Fiquem todos bem E tchau E valeu pessoal Você que chega aqui Você sabe Você é muito importante Pro canal Hora do Flu Fui Beijão pessoal Tchau Tchau